Chamei a Patrícia pra ajudar aqui minha tia, né minha filha? Tá amando, meu amor? Adorando. Ela tá com a gente também lá na casa da Barra, ela fica com a gente, mas enquanto não tá a Barra, depois vem a sua filha ficar aqui na época da Barra, aí depois você volta. Mas você tá fixa aqui, você sabe, né? Muito obrigada. Deus abençoe você sempre, esse coração dessa família maravilhosa. Sua tia é incrível. Tá lhe tratando bem, minha tia? O quê? Ela é maravilhosa, né, pá? Ela não é patroa, é patroa amiga. Conversa. Conversa demais. E sinta-se em casa, de verdade, você é da família. Eu já me sinto, eu acho que quando eu chego aqui, se eu tiver com problema, ela já percebe, a gente já conversa. Já conversa. É um ajudando a outra, né? Verdade. E muito trabalho, minha filha, porque a casa é grande, né? Não, muito não. Mas tá dando conta. Tá dando conta, graças a Deus. Ah, coisa boa. Espero que ela esteja gostando. Tá amando, meu amor. E eu mostrei a noite, mas vocês não viram que eu comprei esse terreno aqui? Depois do carnaval... Ai, cadê? Eita, meu pai. Vou fazer uma obra aqui depois de carnaval. Ó. Mas esse terreno aqui faz parte da casa também que eu comprei. Aí a piscina vai aumentar. Pra ficar aqui tudo ar de lazer, com churrasqueira. Pra aumentar a piscina. As cadeiras aqui, vai ficar bem bonito aqui. Depois do carnaval começa a obra. Agora tem outros a fazer também. Mas depois do carnaval, vou pedir pra começar aqui já essa obra. Minha priminha mais linda do mundo. Meu amorzinho, Mar. Como é que você tá, né? Gostosa? Tá bem. Gente, a casa é cheia aqui, ó. Estão todo dia aqui com a minha tia. Cadê o Davizinho? O Davi, rapaz, não sei não. Já saí de casa, acho que... Se a gente tá aqui, né? Faz um tempo que eu sei lá, né? Pedro, minha família é toda linda. Especial. Tão gostosa do tio. Qual é o seu sonho, Mar, quando crescer? Rapaz. Ela é ser veterinária, você falou. Não tem uma vez? Uma vez. Hoje... Hoje, Mar, o que você quer ser? Atriz? Ah, sei lá. O que tiver o seu sonho. Não, moleque. Tem que ter um sonho, abençoada. Pra Deus ajudar. Você quer ser o quê, tio? Quando crescer? Policial. Hum? O jogador. Eita. Igual o calãozinho, quer ser jogador. Mari, pois pense, minha filha. Você precisa saber pra onde você tá indo, ó. Se você não sabe qual caminho você quer seguir, qualquer um vai servir. Então, você não... Não é qualquer um que pode servir. Tem que ser o certo. Viu? Menina, vem pegar até sobremesa, hein, Bruninha? Bebeu? Cheguei no dia certo, amor. Eu comi até pudim, hein? Quem não tinha pudim, não? Porque ela foi só chegando. Tem todo dia. Tem todo dia sobremesa. É. Menina. Eu já vi você comer daqui a um monte de vídeo. Eu amo. A Bruninha é aquela que... Que meio que saiu da família, mas que nunca vai sair, né, Bruninha? É a minha ex-cunhada, mas que tá sempre aqui pra cima. Comendo, bebendo, né, minha filha? E ela tem um vínculo, que é o Matheusinho com o Tiago, né? Então, é um elo que nunca vai se desfazer. Né, tio? Não. É a minha ex-cunhada. É a minha ex-cunhada. É a minha ex-cunhada.